Olá, Gramurosas e Gramurosos que acompanham o canal. Tudo bom, gente? Começando mais um vídeo para vocês aqui no canal. Hoje o vídeo é de vendas na rua. Vou tentar vender para vocês. Vou tentar mostrar para vocês eu vendendo hoje. Hoje eu não tô levando brigadeiro. Já tenho vídeo aí explicando que hoje eu tô levando as tortinhas, porque para mim fica mais em conta, né? Fica mais econômico essas tortinhas, porque no momento eu tava sem o material para fazer os brigadeiros. Não que eu vou deixar de fazer brigadeiro, eu prefiro levar brigadeiro, mas aí eu achei essas tortinhas mais econômicas e vou levando hoje. Vou mostrar para vocês. Aqui estão minhas tortinhas que eu fiz. Tem aí um vídeo no canal. E aí essa aqui é de limão e eu fiz de limão e de maracujá. limão e de maracujá. E aí eu vou vender a 5 reais cada uma e aqui tem 10. E vamos ver, gente, o que vai dar. Tô saindo agora, já é uma hora da tarde. Geralmente eu vou depois do almoço. Eu até falei que ia mudar meu horário, né, para ir de manhã, mas é complicado, porque como eu tenho que deixar o almoço pronto, a gente, enfim. E também, o que acontece? Eu ia até sair mais cedo, mas, igual eu falei, eu tenho que deixar o almoço pronto, porque a Betis, ela tá estudando, né, tá estudando para vestibular, tá estudando para matéria da escola mesmo e tá estudando para TCC. Então, três coisas que ela fica estudando o dia todo. Eu tenho que deixar da meio-dia, ela tem que ter o almoço dela pronto. E também, gente, é... E também eu ia fazer o almoço mais cedo, para eu sair mais cedo, mas o que acontece? Meu gás tinha acabado. E aí eu pedi para o rapaz trazer e ele demorou bastante para me trazer o gás, para eu poder terminar meu almoço. Enfim, gente, imprevistos, né? Mas a minha pretensão, sim, é sair bem mais cedo do que esse horário. Mas como não dá, o dia que não dá, a gente vai na hora que dá, né, gente? Porque o bom de você ser autônomo empreendedor é isso, que você que faz os seus horários. Você não tem ali uma regra de você ter que estar batendo cartão, nada disso, tá? E eu vou tentar gravar para vocês, mas eu tô com pouca bateria, porque eu tava assistindo uns vídeos aqui que eu tô estudando e os cursos que eu tô estudando é quase de quarenta minutos, uma hora. Então, gasta muita da minha bateria, ou seja, né? E eu vi agora que meu celular tá só com os pontinhos de bateria e eu vou tentar gravar para vocês, vamos ver se dá, tá bom? Então, bora lá para mais um dia. Gente, bom, eu tô aqui na rua vendendo meus rostos, entendeu? Já vendi graças, meu Deus, vendi tudo, vou mostrar a bolsa para vocês. Acabei de vender ali os últimos três que tinha. O rapaz ia comprar um, aí acabou comprando outro com o amigo dele, aí o outro quis também, aí eu falei, ah, já pega, porque são os últimos três já para acabar. E ele acabou comprando, aí ele passou por fixo, aí deu 15 reais. Eram os últimos três, então eu já vendi tudo, então eu vou embora, gente. Graças a Deus. E não deu para gravar, gente, porque assim, eu falei para vocês que é meio complicado eu estar segurando a bolsa, ainda mais hoje eu trouxe esse guarda-chuva na mão, que tava ameaçando de chover que tem que ficar bem fechado hoje. E aí eu tava segurando o guarda-chuva, atendendo os clientes. Gente, não tem como segurar o celular para gravar. Mas qualquer dia eu vou gravar para vocês na rua, mostrando, eu vendendo meus rostinhos. Agora eu vou mostrar para vocês a minha bolsa, tá vazia. Já vendi todos, graças a Deus. Olha, gente, aqui tá minha bolsa, ó. Aqui só tá minhas pedras de gelo que eu trago e minha bolsinha. Então já vendi todos. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando eu cheguei, nos lugares que eu passei, nos primeiros lugares que eu passei eu não consegui vender. Aí já dei uma desanimada, porque eu vim tarde, vim já duas horas da tarde, de 12h30 eu cheguei aqui e aí eu desanimei. Só que andando, 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 aí eu vendi um, depois vendi mais um, aí já dei uma animada. E assim, falar para vocês, não, não desanime, gente, assim, de primeiro. Então, gente, não desanime de primeiro, porque se eu tivesse desanimada nos três primeiros que eu passei e ninguém comprou, tivesse vindo embora, eu não teria vendido tudo. E meu propósito, quando eu sair de casa, tem um propósito, uma meta. Quando eu saí de casa, eu falei, eu vou vender todos, eu trouxe 10. E falei que não ia voltar para casa com nenhuma embalagem de doce hoje, eu ia vender tudo. E graças a Deus eu vendi os três últimos agora para o rapaz ali. Que já é cliente, que eu já passei da outra vez com os docinhos. Então eu estou passando geralmente nos lugares que eu já passei, que eu sei que a pessoa comprou. E aí a pessoa comprou de novo hoje, ou seja, a pessoa gostou, né? Então, gente, assim, não desanime, tenha um propósito, tá? E tenha uma meta também, gente. Não adianta a gente sair de qualquer jeito, fazer o que... É, fazer de qualquer jeito, fazer o que der para fazer, não. Estipula a meta e determina. Porque só assim vocês vão conseguir chegar no objetivo, tá bom? E agora eu já estou indo embora. Eu estou, assim, olhando o carro para cá, porque eu estou no meio da rua aqui, gente. E é meio complicado ficar gravando, sei lá, assim, na mão, né? Mas é isso, chegar em casa eu falo mais com vocês. Gente, eu estou voltando para casa já. Igual que ele é para vocês, né? E assim, eu... Nem fui em todos os lugares que eu piloto a vez com os brigadeiros, porque vendeu antes. Ainda faltou um bom pedaço para mim. É... Oferecer... Os docinhos. Faltou um bom pedaço. Um bom pedaço do caminho que eu não percorri dessa vez, que eu fiz da outra vez. Mas, graças a Deus, os docinhos que eu levei hoje, eu consegui vender tudo antes de eu fazer todo o meu percurso. Então, isso é muito bom, né, gente? É... Essa sensação de... Sensação de dever cumprido. E é isso, gente. Bora para casa. Amanhã outro dia. Bom, gente, acabei de chegar em casa. Igual eu falei para vocês, não consegui gravar de novo. Gente, fiquei com as mãos ocupadas. Abri bolsa. E eu levei guarda-chuva hoje, porque o tempo estava feio, ameaçando chover. Graças a Deus não choveu, mas agora que eu acabei de chegar em casa, estava dando uns pinguinhos. Uma garonha bem fininha. Mas eu só vou mostrar para vocês quanto que eu fiz hoje, tá bom? E falar que assim, gente, igual eu falei já para vocês aí no vídeo, né, quando eu estava lá na rua. É... Quando a gente chega assim, se você... Logo que você chega para vender, no primeiro, segundo, até no terceiro local que você vai vender, geralmente eu costumo vender em lojas. Eu entro nas lojas e ofereço para os vendedores e tal, o caixa. E se você entra no primeiro, segundo, terceiro, se você não vende, você já fica meio assim, né? Fala, nossa, comecei o dia ruim. Mas não é, gente. Não desista até vocês conseguirem vender tudo e voltar para casa sem mercadoria nenhuma. Ou então vocês, pelo menos, venderem alguma coisa. Não desista, gente. Porque se desistir nos primeiros não, assim, tipo, ah, não, não, não. Aí fala, ah, não vou vender. Você não foi atrás do seu sim, você não vai vender mesmo. Então, é assim, não desista. Eu fiquei meio assim, falei, nossa, porque eu já achei que eu fui tarde. Eu cheguei lá duas e meia. Agora são quatro e meia, né? Gastei duas horas na rua. E eu nem cheguei a ir em todos os meus... Todos os locais que eu tinha que ir, que eu fui da outra vez. Fui só na metade, né? Ficou um bom pedaço sem eu passar, mas aí como eu já tinha vendido, então... É... Aí eu já vim embora. Vou mostrar para vocês agora quanto que eu fiz hoje. Aqui está minha caixa. Não sei se eu gravei quando eu saí mostrando para vocês quantos tinham. Tinham dez potinhos, tá? De tortinha. Vendi todos. Aí esse último que eu vendi, o rapaz ia ficar com um para ele. Aí o outro rapaz, ah, compra um para mim, compra um para mim. Aí ele falou... Ele foi lá e pegou um para o outro. Aí... O outro pegou e falou, ah, você não vai comprar um para mim, não? Não sei o quê, sei o quê. Aí eu falei, ah, já compra, porque só tinha três, né? Aí eu falei, ah, já pega esse último para mim, bora. Já... Ah, então dá, moça. Dá esses três aí. Aí deu quinze reais. Aí ele passou no Pix, tá? Então tem dois Pix que foram feitos e o resto foi no dinheiro. Vamos ver então quanto que deu aqui. Porque essas tortinhas, gente, eu estou fazendo elas cinco reais porque ela é na embalagem menor. Então, ó, aqui tem vinte. Minha bateria está acabando. Falei que ia acabar, né, gente? Mas aqui está a acabar agora. Um, dois, quatro, seis, oito, dez. Então aqui tem trinta, trinta. Aí no Pix ele passou mais quinze e teve uma outra moça que passou dez. Por que ela passou dez? Porque da outra vez que eu vendi o docinho para ela, ela ficou me devendo cinco reais. Que ela não conseguiu passar da outra vez. Aí eu fiquei de buscar o dinheiro numa outra terça-feira, que eu sempre passo de terça. Aí terça-feira passada eu não fui, aí eu fui hoje. Aí ela me devia cinco da outra vez, do outro docinho. Gente, não faça isso de vender fiada. Mas por que que eu fiz? Porque ela pediu para me passar depois. Aí foi até a moça que eu gravei no vídeo da farmácia que a gente estava... Ela estava fazendo de tudo para pegar o docinho mais escondido do chefe dela. Então a gente estava meio que pegando ali escondido. E aí ela tentou, tentou. Aí estava dando um erro lá. Aí ela falou se eu podia pagar depois. Aí ela vai me pagar hoje. Aí eu passei agora. Ela já ia fazer o pix para mim. Aí ela já pegou um outro docinho e deu dez. Então é dez dela e quinze do outro menino. Então são vinte e cinco de pix. Então aqui tem trinta mais vinte e cinco. Gente, sou ruim de conta. Cinquenta e cinco, né? É cinquenta e cinco reais. Foi o que eu fiz hoje. Era o dinheiro certinho. Porque foram dez potinhos a cinco reais da cinquenta. Mais os cinco que a outra moça me devia da outra vez os docinhos. Cinquenta e cinco reais. Foi o que eu fiz. Então esses outros vinte e cinco foram no pix, tá? Que vai cair na minha conta. Então é isso, gente. Esse foi o dinheirinho de hoje. Gente, já estava editando o vídeo para vocês. Aí eu vi caçando o final do vídeo. Cadê? Não gravei o final. Porque a bateria acabou. Descarregou o celular. Aí eu não consegui finalizar o vídeo. Então vou finalizar para vocês, tá bom, gente? Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Gente, eu vou tentar gravar. Eu juro que eu vou. No dia que eu não for com as mãos muito ocupadas. Acho que para mim gravar eu tenho que levar numa bandeja. Porque aí eu consigo apoiar o celular assim, ó. Virado para mim, igual as meninas colocam. Que eu vi que as meninas levam em bandeja e colocam assim. Ou bandeja ou aquelas... Tipo uma bacia assim, aquelas que tem a tampa. Porque na minha bolsa térmica, que eu carrego de alça, não tem como eu fixar o celular para gravar. Na mão, não tem como também, né, gente? Não vou ficar com o celular assim, gravando e vendendo para o cliente. Se tivesse alguma pessoa para ir comigo para gravar, ficaria mais fácil. Mas não tem. Enfim, gente. Mas eu vou tentar fazer alguma coisa. Quando der, vocês vão ver eu gravando na rua. A minha forma de abordar, como eu abordo, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Sentei aqui que eu acabei de jantar. Fiz uma sopinha hoje. E é isso, gente. Quem não for inscrito no canal já escreva. Ative o sino de notificação. Deixa meu like. Tô caindo de sono. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.